Extraordinário é a palavra que define a Feicon 2024 e nós da Devarim Brasil estamos fazendo história oferecendo soluções para você na área de lazer e de segurança você logista quantas vendas você já não perdeu por não ter o rolo de rede de proteção disponível na sua loja um produto universal que todos precisam de fácil manuseio não ocupa espaço e pra você logista com um preço extremamente atrativo você que é logista que está em busca de preço e de uma rede que ofereça segurança não perca mais clientes vem pra Devarim